Jury Queiroz Dando em mala no beat Você apareceu tão de repente Uma razão que tira você da minha mente O que fazer agora? Pra não pensar No teu olhar Ou quem tenta evitar Ela Apareceu do nada Quem é ela? Não sei se é um anjo Moça tão bela Deus, por favor Traz ela Ela Apareceu do nada Quem é ela? Não sei se é um anjo Moça tão bela Deus, por favor Traz ela Pra mim Amém Você apareceu tão de repente Uma razão que tira você da minha mente O que fazer agora? O que fazer agora? O que fazer agora? Pra não pensar No teu olhar O que tenta evitar? Ela Ela Apareceu do nada Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Não sei se é um anjo Moça tão bela Deus, por favor Deus, por favor Não sei se é um anjo 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 Lemagu Não sei se é um anjo Com haha